Oi meus amores, como vocês estão? Estão se cuidando direitinho? Fazendo as higienizações corretamente? Muito bem! Hoje na nossa aula de natureza e sociedade, tá bom? Como todos ainda não tem o livro, a gente vai fazer a folhinha, porque quando todos vocês estiverem um livrinho, tá bom? Aí a gente pode fazer todas as atividades no livrinho, mas por enquanto, como só alguns tem, nós vamos fazer hoje a atividade na folhinha. A titia vai mandar a folhinha em pdf, tá bom? Pelo número do papai ou da mamãe, tá bom? Pra gente manter esse contato. Então eu vou mandar e o papai ou a mamãe vai imprimir, tá bom? Pra você fazer a atividade. A atividade é bem legal e não é difícil, tá? Nós temos aqui, olhem só, vocês sabem me dizer que elemento é esse? E esse daqui? Parece uma nuvem, será que é uma nuvem? Será que é um carrinho? Será que é um retângulo? Então, aqui é a nuvem. O que a nuvem está fazendo? Olha só, ela está soltando gotinhas. Que gotinhas são essas? Vocês sabem me dizer? São as gotinhas da? Muito bem, da chuva, exatamente. Vocês gostam de chuva? Ou vocês não gostam de chuva? Vocês gostam do sol, de bastante sol? Ou gosta quando o tempo está mais frio? Quando está chovendo? Quando não é tão quente? Conta aí, pratinha. Qual o clima que você mais gosta? Você vai cobrir essas gotinhas de chuva, tá bom? E você vai cobrir as nuvens também. Você pode usar o seu lápis, você pode usar um pincel, você pode usar tinta, tá bom? Não tem problema. Tá bom? Você vai cobrir toda a nuvem, certo? Depois que você cobrir, você pode pintar também da cor que você quiser, certo? Pode ficar bem colorido, pode ser da cor da chuva também. Qual a cor que a chuva tem? Ou a chuva não tem cor? E a nuvem? Qual a cor da nuvem? Será que ela é branquinha? Será que ela é azul? Será que ela é cinza? Ou será que ela é colorida? Será que ela tem diversas cores? Ou não? Você que vai me dizer. Ela pode ser branquinha, ela pode ser cinza. Você sabe que quando as nuvens estão escurinhas, um pouco mais cinza, é porque vai chover? Exatamente, vai chover. Então, façam a atividade, tá bom? E depois vocês mandam para a titia, certo? Um beijo bem grande. Ah, não esqueça de colocar a data de hoje, tá bom? Que você está fazendo a atividade, o seu nome e o nome da sua professora, certo? Peça ajuda a mamãe ou papai ou quem estiver ajudando você na atividade, tá bom?